Ele deu o seu sangue pra me salvar Quando eu andava num vale escuro Não conseguia ver solução Olhei pro alto Vi um salvador Que deu sua vida Por amor Que salvador Oh, aleluia Foi grande o fardo Na rua de cruz Suas mãos pregadas Foi maltratado Mas eu seu sangue Pra me salvar Morte brutal A cruz Era pra mim Mas suas mãos Me mantém E eu vou Vou cantar Na grande De cidade Vou cantar Pra sempre Sempre Desse Amor Que salvador Oh, aleluia Oh, aleluia Suas mãos Suas mãos Foi maltratadas Foi maltratado Mas eu seu sangue Mas eu seu sangue Cristo Cristo deu seu sangue Pra me Pra me salvar Pra me salvar Pra me salvar